Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Galil, ela que tá extremamente poderosa aí no Warzone, ela tá conseguindo a praticamente qualquer distância obliterar os inimigos, então cara, espero que ela não seja nerfada aí na Season 5, porque realmente ela tá muito, muito forte aí. Os attachments que eu tô utilizando nela, é o Supressor Monolítico, XR Casodiac, S440, Laser Tático, carregadores de 45 projéteis e empunhador de comando, como eu disse, é uma arma que tá extremamente poderosa aí na Season 4, se você olhar ali, o dano e o alcance são bem altos, juntamente com o controle e a precisão, então ela tem um controle de recuo bem bacana, bem fácil de controlar, aí logicamente a longas distâncias vai ser um pouco difícil, porque ela tá com aeronsight, não tem nenhuma lente nela aí, só que nada que com a prática você não acostume com ela e acaba utilizando ela melhor, ela é uma arma que tá extremamente poderosa e espero eu que eles não nerfem ela na Season 5, né cara, porque realmente ela tá muito, muito boa aí e, cara, é praticamente hoje uma das armas mais fortes aí do Warzone, com certeza. Então é isso, chega de enrolação e bora ver essa arma na prática, então já vai deixando seu like e se inscreva se ainda não é inscrito e bora ver essa arma em ação. Bora pegar o carro e ir pra cima deles. Bora pegar os caras na torre gêmeos lá. Os caras tão no chão e ainda tem que aproveitar. Nossa, tem um aparelho aqui. Ah, dando um drop shot, né? Cara, o meu jump ganhou do seu drop shot. Gente, hahaha. Gente, porque eles estavam na trita com outros caras aqui. Preciso de recolho na minha posição. V— 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 Entrando na hora. Corre não fi, vai correr não. Fala essa negativa. Tem um carro aqui, mata os caras? Matei, tem outro aqui. Mas a negativa é muito chata, velho. Onde correu, pra dentro? Tá aqui em cima. Tirou o colete. Como que me tornou esse aí? Caiu do lado dele. Eis uma questão. Caramba, aquele lugar ali tem muita negativa, velho. Um monte de calote ali, velho. Tá louco, velho. Bora até onde? Bora pra onde? Nossa, espero que não tem... Nossa, espero que tem dinheiro, né mano? Vamos pegar lá. Vamos lá. Comprar auto revive. Aqui ó. Comprar self aí. Comprar self. Com a casinha lá. Comprar self. Pelo melhor lugar. Comprar self. Comprar self. voz. Nossa, cara. Vem daí um? Derrubou, vou subir lá. Ele vai pular, ele vai pular. Pulou, pulou. Cheio de colete. Caixa de colete. Maravilha. E boa. Vamos pra aqui. Pra vocês. Dá dois banches, hein? Drop aí. Banche aliado acima. Começando uma retura de radar. Bora lá pra cima do rumo do aeroporto, não tinha? Aqui, ó. Tem cara lá no Boneyard, né? Ah, tem? Aqui, né? É. Deve ter pegado o caixa. Deve ter pegado o caixa. Nossa, aqui. Olha só quanta gente de Boneyard. Caraca, caiu um helicóptero, velho. Mano, pra gente é essa aqui, velho. Soltou outro. Soltou outro aí, soltou outro aí. Nossa, quanta gente. Tem colete. Boa, Breno. Tem uma grana, tem mais grana. Vamos lá pra cima. Bora lá pra cima, anotar os outros. Vamos lá. Tá lá em cima, os dois. Vocês não vai sair com o espelho. Póssero, não. Breno, tá olhando pra você? Boa. Derrubei um lá, derrubei um lá. Esse aí, ah, já ia falar. Não sei como que não morreu. Morreu um. Nada. É, o outro tá de gosto. Correu o outro? Não sei onde o outro tá. Tem um cara de sniper atingindo lá do outro lado, ó. Vou deixar direto pra você comprar avante. Beleza. Nossa, pra onde você correu, velho? Esse avanço aí tá escondido aqui dentro da casa. Ah não, pior que tá safe, tá indo. Uhum. Tomei a tia de sniper. É, lá onde eu tinha falado lá pra você. Pega o carro. Pior fato que entrou com você. Cuidado com o C4. Oh, 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 reanimaram aí, ó. Tá bem, tá bem. Reanimaram na Super Store. Caiu lá em cima. Tá 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 lá em cima. Caralho, reanimaram mesmo na Super Store? Porque o amigo dele tá aí embaixo dele. Derrubei um. Subiu. Finalizei. Quer disputar na A12, campeão? Na A12 eu não consigo, né, mas é isso. Qual que é a B12 deles? Oh, loco. Tem uma briga de Trolley Boy. Oh, vê isso aqui, ó. Ah, vamos no... Vou pegar. Vamos pegar o Recon lá. Reanimaram lá na Super Store. Bora pra lá. Opa, aqui embaixo. Derrubei. Derrubei o outro que dá, velho. Boa. Achei, da onde esses caras brotaram, velho? Né? Deve ser o do Super Store. Tira o Torre Gêmeas. Vamos pegar o Recon lá, velho. Caramba, velho. Tá com o Recon lá, tá lá. Vamos pra lá. Depois nós pegamos o Recon. Dentro da casa. Vai pelos barril aí, mais pro meio, esquerda. Aí. Tá no último andar. Derrubei lá no último andar. Beleza, beleza. O outro pulou embaixo, pulou embaixo. Subiu o segundo andar. Beleza, beleza. Desceu, desceu, desceu. Opa, tem caravimia do céu aí. Caindo, do lado. Dois, dois. Olha lá, olha lá. Vai. Vamos, outro aqui. Tô caindo. Matei, matei. Você que tá com flecha? Não. Ai. É outro, é outro, é outro. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Caraca. É outro, velho. Nossa, mano. Tem um desquadrão. Tem um monte, tem um monte, velho. Cuidado, cuidado. Correu pra ir. O cara atacador do Tony Boy. Tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro. Mano, derrubei o amigo dele, mas o amigo dele tava com um selfie. Tá lá dentro. É outro, cara, mano. Ai, tomei aí da esquerda. Do lado. Dois, do esquadrão. Caralho. Me, beijo. Caralho. Caralho. Arranão. Seu companheiro de equipe tá no gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Salvo, vem aqui. Morreu não né, cãber. Arranão. Damô, whale. Opa. Oh. Opa. 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 Ah, velho, de quatro tocos, mas primeiro, velho. Ô, jogo de troco. Caralho. Cuidado. Já tava dentro do grafão também. Eu tô sem C4. Ah, sobrou só lá. Ele vai ter que vir pra cá. Ah, sobrou só. Ah, sobrou só. Tinha janela aqui não? Tinha. Então para a janela. Acho que tiraram. Ou é outra casa. Nossa, mano, essa galinha aqui. Cuidado, hein. Nossa, foi daí mesmo. Tá sem munição, hein. Tá sem munição. Dá tempo correr lá, mas é aberto uma porra. Só tem por fora. Tô te vendo. Não dá pra não visão de você não. Nossa, quatro caixas, velho. Aí. A direita é sua. Não, ainda entrou não. Pode ser. Rapaz, mas pode ser um escutante de direito. Eu já escutei, pior que escutei. O cara veio que nem um cavalo trotando, velho. Isso é louco. Lembra que tem mais. Podia ver se eles tinham confusão ou flash. Mas agora não dá não. Ó, esquerda sua aí no outro galpão. Dá pra você ver ele. Não. O abismo que é bom nada, né, Júlio. É aqui. O que é? Estão chegando. Marcando nova zona segura. Nossa, são dois. É. Deixa eu estretar. Olha pra trás de você. Aí. Nossa senhora. Seu prazo fone escutou isso aí. Caralho, o fone tá bom mesmo. Que isso? Esse fone aí tá de outro planeta da terra aí. Vou esperar vocês tretar. Não quero, nem sabe e... Deixei de finalizar. Boa. Está chegando. Marcando nova zona segura. Jogou demais velho. Ai ai. Você tá doido. Ai ai. Eu, meu coração tá na guela. Oi ai ai. Tome esse turnão maravilhoso. É um turnão maravilhoso. A gente não pode ter medo de ruxar. A gente não pode ter medo de ruxar. Ah, molecada. Boa, molecada. Isso aí, molecada. Joguei o fino. Fino do fino. Fino europeu. Sangue frio. Jogou demais. Sangue frio europeu. Ensaboado. Chuchu. É isso. Rapada. Deu um alívio aqui agora. Filho, galho né filho. Galho. Pelo amor de Deus. Fascau aí, Jonathan. Pelo amor de Deus. Que isso. Você tá ouvindo a respiração cardíaca do cara. Que isso. O cara não tá ali. Tá ali. O cara lá do outro lado da terra. Tchau. Tchau, tchau.